Ei rapaziada, nossa família, vem com o Piqueira, falou mano, olha as motos aí família Calma, calma, calma rapaziada, antes de começar esse vídeo, tá aparecendo na tela todo mundo que me seguiu lá no Instagram Demorou rapaziada, se você não me seguiu lá no Instagram, segue aí pra você tá aparecendo na tela no próximo vídeo E bora pro vídeozão, marcha Demorou rapaziada, boa pra noite, com a voz e mano família, iniciando mais um pra vocês aqui de GTA 5 Mods, certo? Tá chegando no antigo vilão agora, já desce, deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho e segue o Instagram, deixa o seu botão na tela, fechou? De bate pro podcast, se você for antigo vilão, já comecei a assistir desse vídeo aí, certo rapaziada? Aqui eu vou deixar um salve pra vocês, certo meu parceiro? Dependendo do que você assistiu esse vídeo aí, eu vou deixar aquele salvão daquele jeitão, fechou? Mano, deixa um salve aqui pro José, certo? De Pedra Azul e pro Luís também de Pedra Azul, fechou rapaziada? E é isso meus parceiros, é o seguinte, rapaziada, mano, eu tenho um jogo de celular aí, certo mano? O nome do jogo é Menor do Grau, tá disponível na Play Store, se você quer baixar, mano, dá pra você andar de moto, dar fuga na polícia, entregar pizza e fazer vários bagulhos aí, certo? Deixa o trailer pra vocês verem e baixam lá pra tá ajudando o Tico Vilão, fechou? Rapaziada, meus parceiros, esse aqui é o jogo do Tico Vilão, certo mano? Como vocês podem ver, rapaziada, tem várias motos, certo meus parceiros? Ó, mano, moto que você quiser aqui, tem, certo? Todas as motos a gente usou no vídeo real Família, entrando aqui é muito fácil, você seleciona a moto aqui, ó, deixa eu pegar uma motinha aqui, pum, pega a Twister, pronto, clicou em jogar Entrando aqui, rapaziada, é só você pegar a moto lá, meu parceiro, ó, controla a tela lá na moto, certo? Então já clica na chavinha e já vai pro seu pião, meu parceiro, vai pro seu pião, fiote, daquele jeitão, ó Só se divertir aí, rapaziada, curte o jogo aí, ó, rala pedaleira, tem manobra, certo? Pena cruzada E é isso, mano, vou mostrar pra vocês como é que baixa o jogo agora, marcha Chegando aqui, meus parceiros, vai escrever só, M-E-N-O-R, certo? Do grau, certo, minha família? Vai dar um enter, vai entrar aqui, já vai ter que ir menor do grau, meus parceiros Aqui você vai clicar em instalar, certo? Antes você vai descer aqui e vai deixar uma avaliação pra gente aqui, certo, rapaziada? Que vai tá ajudando bastante, dá aquela 5 estrelas Então vamos de marcha, meus parceiros, mano, é o seguinte Mano, os parceiros falaram que tá com o peijãozinho ali na quadrinha, rapaziada Falou pra me encostar e família, falou pra vocês, mano Mano, você acredita que o teu parceiro lá, mano, o Juan, tá ligado, mano? Logo, pingueira Ele falou que são as motas abandonadas na... As motas abandonadas na estada abandonada, rapaziada, tá ligado, mano? E aí, pra família, eu falei, mano, será que esse mano tá falando a verdade, mano? Aí, rapaziada, tem duas motas ali, só que os caras falam que tá de pé, né? Aí, com o peijão não dá pra ir lá, né, rapaz? Vai que tem alguém lá, como não vai correr de peijão dos caras, né? E aí, mano, é o seguinte Eu vou chegar lá, vou pegar o peijãozinho com os caras Vou buscar as motas e lá vai lá ver se isso é verdade, fechou, família? Então, meus parceiros, vamos colar lá onde que os parceiros tá ali na quadrinha E vamos de marcha com a bicicletinha, rapaziada A bicicletinha é top, hein, meus parceiros, mano? Aqui é a pura das puras, meus trutas Deixa eu me achar, mano, fechou? Estamos chegando aqui já na quadrinha aqui, rapaziada Tá ligado? E vamos de marcha, meus trutas Vamos encostar daquele jeitão Vê que esse peijãozinho tá arrumando Que os caras tá arrumando o peijão Ixi, mano, o peijão já tá com o bagulho aberto, rapaziada Nossa, olha os caras E aí, família? Boa pra nós, meus parceiros E aí, como é que vocês estão? Qual que é a boa, meus trutas? Com unidade A boa é nada, né? Fala, pingueira Mas aí, pingueira Fala pra você, tem umas motos lá dentro que estão abandonadas Igual você falou no zap? Tem, tem, é louco, rapaziada Só as motos na chave ainda Eu vou ver então se é verdade isso aí, minha pingueira Mas aí, 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 tá arrumando o peijão aí, fio? Ah, peijão só dá problema, mano Vou na partida lá, vou na partida lá Vê se vai pegar Vai lá, vai lá Vai pegar a foda aí, cara Ai, 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 dá os dedos aí, rapaziada Ai, meu Deus doido, mano, fica doido Nossa, ligou, ligou Entra no peijãozão aí Entra aí, entra aí O Peugeot mesmo, que esse Peugeot aqui você dá uma virada quebrada de asa, ó. O Peugeotzinho anda, hein, rapaz. Você é louco, rapaz? Nossa senhora! Nossa senhora! O leãozinho tá brabo, o leãozinho aqui do Peugeot, rapaz. Rapaz, você tá doido, Fabinho. É uma areia, filho. Vamos ali, que nós não vamos de Peugeot, não, nós arrumei as motos pra mais rir. Não dá pra ir de Peugeot, não, mano. Cê é louco? Se tiver os mandrakes lá, os caras vêm atrás de nós, nós tá lascado pra correr com esse Peugeot. Fugir de Peugeot, tem nem como. Ó, o Peugeotzinho anda, filho, ó. Meu Peugeot, filho, é só dar uma mexidinha, dar um toque que o bagulho funciona legal. Olha, rapaz, eu acho que você colocou uma tampinha de latinha, igual os velosos furiosos lá no motor do carro. Fizinho, fizinho, fizinho. Cê é louco. Ó, cê tá doido. Rapaz. Peugeotzinho que anda, segura, 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 segura. Nossa senhora! Segura que o Peugeot tá desgovernado, parceiro. Olha! Femagem! Esse Peugeotzinho já não prestava, agora que não vai prestar. Agora piorou. Olha, o bagulho tava sendo uma latinha de sardinha. Nossa, parece que chupou limão o Peugeot, rapaz. Fazendo careta, filho. Meu Deus do céu. Vamos encostar, rapaziada, pra gente pegar, mano, logo as motos. Ô, 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 cuidado com o leãozinho, é risco, hein. É, Peugeot, tá nervoso. A gente tá 13 hoje, rapaz. Tá brabo já, hein. Vamos chegar dando um cavalo de pau já no barracão dos caras. Tá lá de trator? Nada, tá atrás do trator ali, muqueado os bagulhos. Ah, tá, que eu vou falar hoje. Ó, deixa eu tirar o tratorzinho aqui pra fora. Eita bagaceira, quebeu o ouvido do trator, rapaz. Deixa eu botar a bicha pra lá. Fazer a ligação direta aqui. Aê. Botar o tratorzinho pra fora. Tira as motos aí, tira as motos aí, que eu já vou jogar o trator de novo aí dentro. O cara é um ladrãozinho, faz ligação direta até no trator, mano. Que nós, quem aprende em qualquer, faz em qualquer um, né. Vamos dar uma ré ali, rapaz. Direto dos parceiros. Ô, ô, ô. Ô, ô. Aê, molecote. Deixa o tratorzão aí. Fechou? Vamos de marcha, meus parceiros. Aê, essa iméria tá com meio problema, hein. É. Quem vai nela lá? Sobe lá, rapaz. Vai lá, fica vendo. Rapaz, isso daqui não é meio baixa pra mim, não? Nossa, e é... Vai um selar, Santi. Vai um selar que é menor lá. Nossa. Puta na garupa aí, parceiro. É que não pode encostar a bunda nela, não, mano. Ela tá sem banco. Só que dela tá duro. Aí você vai mais um pouquinho pé. Cadê não, parceiro? Demorou, cara, faz. Ô, ô, ô. Pcxzinha. Toma. Chama chamando, meus parceiros. Certo? E, rapaziada, mano, vamos ver se essas motos estão lá mesmo, certo, rapaziada, meus parceiros? E aos... É que as motos são pesadas, né? É, toque as motos lá na truta. É, porque lá é a braba. Rapaz, eu quero só ver, hein, João? Se o bagulho for top mesmo, rana. Mas estourou a boa, hein, menor? Acredita. Aê, rapaziada, vamos dar uma olhada nessas motos. Fechou meus trutas. A ver se, mano, o bagulho é isso mesmo, certo? Vamos virar aqui, ó, pra cá. Chega aí. Ó. Vai, que eu tenho seu caminho nela, filho. Tô. Ó. Cê tá doido, rapaz. Quem anda é ela, viu? Ó. Mano, eu gostei de sua PCX, hein? Cê tá doido, a bicha tá pela. É sua cara essa moto aí, hein? Ah, minha cara. Eu não gosto de moto tomática, não, louco. Que você chora? Ó, ó. Ó, ó. Mas isso aqui é bom pra o cara fazer as correrias, parça. Ela tem um... Comprar um pãozinho. Ela tem um bagageirinho. Você levanta o banco dali, cabe um notebook, cabe uma sacola, um bagulho. Entendeu? Tá suave. Nossa. Ô, pinguera. Piloto é bom, hein? Rapaz. Piloto que é piloto. Todo toque não dá mole, passar enrolando o cabo. Não para pra rocambole, vira o esquerda. Toma. Aí, Tiquinho, canta pro pingueiro aí, ó. Fica fofa na garupa que cê tá com o dom do toque. Só grau, só grau, só pote, só grau, só pote. Essa é antiga, hein? Essa aqui é relíquia, parceiro. Rapaz. Rapaz, tem seguro de vida pra cê aí, pingueira. Pingueira, cê, rapaz. Cheiro de urina danada, hein, mano. É, dá pra assistir daqui, mas vou ficar cansado à frente que o cheiro tá com o... Eu vou te dar um perfume, pingueira. Chega aí, chega aí, parceiro. Mas perfume não é que não dá muito não, mano. Tem que tomar uma ducha, hein, parceiro. Tem que tomar um banho de vape. É, tá bom pra cê. Mas deixa eu ver aqui. Vou levar o celular lá pra ele fazer a engenhariação completa. Levar o celular, o pingueira, véi. Olha. Deixa eu ver. Aqui, parceiro, aqui, ó. Nossa, olha as mota aí, rapaziada. Nossa, família. Vem com o pingueira, falou, mano. Olha as mota aí, família. Nossa, olha o pingueira, rapaz. Eu vou moqueir a minha aqui no marco aqui já, hein. Mano, só os foguetão, hein, mano. Nossa, mano, essa é 1.200 vinho. Nossa senhora. Não vale nada, meu parceiro. XRinha, XRinha de tiozão, com o baúzinho. S1000XR, 2.200. Rapaz, não vem de lá aqui pra andar do XR, não, hein, rapaz. Ah, pode pegar o que cês quiserem aí. Escolha aqui de vocês aí, que eu vou escolher a minha. Pode escolher. Escolha aí, cês vão pegar 1.200. Cês vão pegar qualquer outra aí. Pode pegar, meu parceiro. Vamos lá, vai andar de XR. Você vai de XR, e você? Vambora. De 1.200? É. O pai vai de 1.200 também. Vambora. Vambora, meus parceiros. Vambora pro pião. Olha o pião. Passei lá na favela, chaveando o judão. Vê que a E ficou posada, e quem não viu, não vê mais, não. A traseira do teu navão. A traseira do teu navão. Esse cara no X1, não tá na moda no X1 no futebol. Vamos ver se esse mané é bom mesmo. Porque o pai é ousa de alegria, viu, família? Ah, tá bom. A nossa mené é ousa de alegria. A nossa cara é pagode todo dia. Cadê, mano? Deixa eu ver aqui, rapaz. Eu lembro de que é uma quadrinha aqui, meus parceiros. A quadrinha aqui pra trás, parceiro. Tô falando com o tipo da apacantor, rapaz. Tô falando. Cadê vocês? Tô aí no seu caminho aí, mas... Achei a quadrinha já. No nosso cinema. Ó os nargos, bagulho, sinuque. Quem joga sinuca aí? Pô, vem com o pai. Mas não é de corda não, né? Não. Vambora, rapaz. Tá bom, então. Sinuca de corda aqui não, filho. Chega aí, chega aí. Rapaz, não vai jogar uma bolinha pra não jogar uma sinuquinha ali. Certo, empopal. Ah, o que vocês querem jogar aqui em modo, na sinuca? Ou o quê? Bola 8. É, bola... Bola 8. Bola 8 é melhor, hein? Fechou, então. Certo, rapaz. Pingueira não vai jogar não, porque ele joga de corda. Mas bola 8 é a mesma coisa de empopar, parceiro. Você vai matar todas e depois mata 8. Então, né? Mas o pingueira não vai jogar não. Eu acho que esse cara não sabe jogar sinuca não, hein, pingueira? Só de corda, só de corda. Mas é o seguinte, rapaziada. Quem gostou do vídeo, deixa o like e o comentário. Passa no canal dos moleques na descrição. Tamo junto pra já bate o pilão. Até a próxima. Falou, valeu e fui!